Cícera está desesperada. O filho dela desapareceu no último sábado. A manicure conta que o rapaz surtou depois que foi demitido do emprego. Quando eu cheguei aqui, ele já tinha quebrado quase que todas as coisas da casa dele. Quando foi no outro dia, ele sumiu. Ele passou o domingo inteiro sumido. Mas aí quando foi a noite, ele retornou. Aí a gente pensou que era só uma fase de um surto onde ele ia e passava aquilo ali. Porque às vezes a gente tem umas crises e a gente volta às vezes. Mas infelizmente não foi assim. E aí quando foi no outro dia, eu fui trabalhar, me ligaram falando que ele estava quebrando tudo, o barraco. A dona Cícera trabalha como diarista e também como manicure. Com muito esforço, ela conseguiu construir esse pequeno barracão para os filhos. Na verdade, aqui no lote existem outros barracões também de todos os filhos da dona Cícera moram. Só que no dia que surtou, o Emerson entrou aqui e quebrou absolutamente tudo. Quando eu digo tudo, os móveis, o telhado, ele subiu e quebrou tudo, justamente porque ele estava em surto. Aqui na parte da frente aqui, onde nós vamos mostrar, esse aqui era o quarto dele, que a mãe construiu com muito carinho. Ele também quebrou tudo, tocou fogo em tudo. Olha a janela como ficou a situação. Segundo a Cícera, o filho Emerson tem 26 anos e nunca havia apresentado um comportamento agressivo. Ela conta que sentiu o filho diferente, mas Emerson não aceitava a ajuda de ninguém. Eu desesperei, chamei os irmãos dele, os irmãos dele pegou e foram atrás seguindo. Eu falei, vão seguindo enquanto eu chamo a viatura e chamo o SAMU. Só que eu chamei o SAMU, me humilhei, me humilhei. Eu tenho ligações aqui, onde comprova realmente que eu fiz tudo isso. Eles falaram assim, olha, o seu filho tem que estar junto, tem que estar num lugar fixo. Eu falei, meu irmão, o meu menino está passando mal, meu menino tem sofrido tudo isso. Não tem como eu pegar ele fixo, ele está andando. O caso da manicure mostra a dificuldade que muita gente tem enfrentado em Goiânia e nas cidades do interior do estado na hora de buscar ajuda em situações que envolvem a saúde mental. Só no mês de julho, na capital, o SAMU fez 108 atendimentos de surtos psicóticos. Desde janeiro, já foram 632 casos. Enquanto no mesmo período do ano passado, o número foi bem menor, 391 atendimentos. Segundo essa psicóloga, o mais importante é a família saber identificar o que é um surto psicótico. Normalmente, ele vai perder o contato com a realidade. Perdendo esse contato com a realidade, a família tem que procurar trazer esse paciente para um local mais aconchegante, se estiver em casa ou se estiver num lugar de aglomeração de pessoas, tem que trazer esse paciente para um espaço onde ele possa ficar sozinho. Ainda segundo a psicóloga, quando uma pessoa está em surto, é preciso agir para acalmá-la, até a chegada de um socorro médico. Ligar para o SAMU, em parceria com a polícia militar, para dar esse suporte. Não é para a polícia militar, de repente, conter o paciente, não. Só se for necessário. Mas é só para dar um suporte, levar na UPA. Na UPA, ele vai ser medicado, regulado por vacilichuque. No vacilichuque, normalmente, eles ficam lá por 72 horas. Havendo necessidade de uma internação, eles vão regular esse paciente para a internação. Se não houver essa necessidade, eles vão encaminhar para o CAPES saúde mental.